Quem é homem de bem Quem não trai o amor que lhe quer Seu bem nem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá ao trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Carbueira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Mirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza acabará Se não tivesse o amor Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor Se não tivesse essa dor E se não tivesse sofrer E se não tivesse sofrer E se não tivesse chorar E se não tivesse eu chorar, melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa de amor ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais, mais do que eu Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Pirimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza gamarae E camarae, e camarae E camarae, e camarae E camarae, e camarae E camarae, e camarae, e camarae